canal a busca meditações diárias 19 de setembro esdras e neemias leram no livro na lei de deus claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia neemias que era governador e esdras sacerdote e escriba e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram este dia consagrado ao senhor vosso deus pelo que não pranteis nem choreis porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei neemias 8 versos 8 e 9 neemias e esdras são homens de oportunidade o senhor tinha uma obra especial para eles fazerem deviam estar com o povo para que considerassem os seus caminhos e vissem onde haviam errado pois o senhor não permitira que o seu povo se tornasse impotente e confuso e fosse levado em cativeiro sem motivo algum o senhor abençoou especialmente esses homens por defenderem o que é direito neemias não foi separado como sacerdote ou profeta mas o senhor usou para fazer uma obra especial ele foi escolhido como dirigente do povo mas sua fidelidade a deus não dependia de sua posição o senhor não deixará que sua obra seja prejudicada mesmo que os obreiros se mostrem indignos deus tem homens de reserva preparados para enfrentar as exigências de modo que sua obra seja guardada de toda influência contaminadora deus será honrado e glorificado quando o espírito divino impressiona a mente do homem indicado por deus como sendo apto para a obra ele responde dizendo eis-me aqui envia-me a mim Isaías 6 verso 8 Deus demonstrou ao povo pelo qual fizera tanta coisa que não condescenderia com seus pecados ele operou não por intermédio dos que se recusavam a servi-lo com interesa de propósito que corromperam os seus caminhos diante dele mas por meio de nemias pois ele foi registrado nos livros do céu deus disse aos que me honram honrarei primeiro samuel 2 verso 30 nemias demonstrou ser um homem a quem deus podia usar para derribar falsos princípios e restaurar os de origem celeste e deus o honrou o senhor usará em sua obra homens que tenham para com os princípios a firmeza do aço que não sejam demovidos pelos sofismas dos que perderam a visão espiritual o o o o o o o